Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de sair da piscina, mas hoje ainda tem o último ensaio de carnaval que a apresentação já vai ser semana que vem, então vou me arrumar rapidinho aqui pra ir direto no carnaval de rua a gente vai fazer o ensaio hoje na rua, então eu vou filmar tudo pra vocês pra ver como que é vai ser uma experiência muito bacana, acompanha comigo? Gente, acabei de chegar aqui, ó, tá prontinha, passei uns brilhos todos, né? Mas gente, acho que vai chover, eu vou mostrar pra vocês como estão as nuvens Ai, ai, que dê pelo menos pra gente curtir um pouco na rua Olha isso, como estão as nuvens carregadas Eu tô achando que vai chover daqui a pouco Ai, mas que dê pra curtir pelo menos um pouco Acabei de chegar aqui, o povo tá se concentrando, se preparando pra daqui a pouco a gente sair e sair pra rua, né? Essa é a minha amiga aqui do Samba, a nova loira do Tchão Diz que é a nova loira do Tchão Nossa, gente, ontem a gente fez, né? Dançou aqui no meu celular e depois foi lá e na pé Ficamos no hotel, no hotel do Rio, né? Tardou É o Tchão, é o Tchão, é o Tchão É o Tchão, é a Xena, a Xena Carvalho, por quem não sabe E hoje, estamos aqui na concentração da Moçudade E a gente vai desfilar na rua também É, o Tchão tem que falar É, mas o Tchão tem tempo ruim, não Daqui a pouco vamos pra rua, então Gente, começou a chubiscar, né, amiga? Irra, será que vai dar samba? Hã? Vai, né? E vocês, o que que acham? Vai ter que sambar na marca Ah, é, vai ter que dar um jeito de sambar, né? Não dá pra Gente, sigam o exemplo Olha esse ânimo A gente lava a alma Exatamente Bora lá Olha essa mulher, gente Que animada Que não para Gente Eu bloquei o trio de Salvador Pela escola de Sava de Curitiba Olha Eu fui atrás do trio Pra descer na Marechal Então que vai Todo mundo vai nos prestidiar Porque vai ser maravilhoso Vai ser lindo Isso é uma cidade assim Então Uhul Aê Mocidade Agora começou a organização Pra gente sair na rua Aqui estão as filas Né, se formando Cinco filas Oi? Óbvio Óbvio Tá organizando Daqui a pouco Pessoal Vamos sambar Dançar um monte Pessoal Começou A gente vai sair pra rua agora Né? Aê pessoal Ê Ê Ê Ê Uhul Alamazonas Ê Ê Ê A mulherada bonita Vamos arrasar nesse final Ê 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 Ai, que legal Porque eu vi que vai dar uma Uma confusão ali, tá bom? E a harmonia tá aqui, ó É É ela que cuida de nós lá A gente vai andar mais pra frente A gente vai andar rápido Desde que quando a gente tá fazendo a coreografia A gente vai fazer a coreografia andando Precisa A gente tá tendo E aquelas cinco filas que estavam aqui Tem que permanecer Cadê? As cinco filas Ajuda Ajeita a fila Ajeita a fila Olha aqui, ó Vocês entenderam? Sim Se eu vim pra frente Vocês copiam Ok Vocês sabem que eu sou do improviso Eu erro tudo Quando a gente vem pra frente Porque eu vou atrás dela Eu vou entrar no meio de vocês Aí vocês copiam a gente Ok Beleza? Beleza Gente, olha a nossa pessoa Que fez as roupas Que arraso Você que vai fazer a nossa também, né, Cláudia? Espero que gostem Vai tá Vai tá todas lindas Com certeza Vocês arrasam Mas vai dar tudo certo Vai, com certeza Gente, nessa apaixonada É declarado meu amor Somocidade Uma voz Estamos organizando a fila aqui Vou ficar atrás dos baianos Daqui a pouco já apresento Nossa ala Aê, mulherada linda Será que nós temos uma pessoa Precabida aqui? Não molharás Que ajuda aí, amiga Tá certa? Começou a chover, gente Olha os pinguinhos Um dia não tem hora Quero ser feliz agora Olha só Uma pessoa Deu presença Babilhadora Deu na Georgia Hoje em dia Um dia Que eu seja novamente Tá, né Olha a intensão A intensão Que eu vou bater no show Na parada Olha só Que eu sei 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 Sorte e o coração Se enche de felicidade Sentimento apaixonado É declarado o meu amor Somosidade Um sonho sonhado É azul e branco Bate mais forte O coração Se enche de felicidade Sentimento apaixonado É declarado o meu amor Somosidade Lindas Aê Estão finalizando Gente, me foquei Esqueci de filmar Só filmei o final Mas é isso Nasceu Aê Aê Libra 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 Música Música Acabamos de terminar de apresentar Oi a Corote ali Nossa amiga Corote Vai pro canal, ei Corote Tava top, hein? Top Tá sem voz? Música Amazonas 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 Ai gente, que pergogia Tô quase no Amazonas Amazonas Gente, é muito massa, sério Imagina no dia na avenida como que não vai estar Eu acabei me animando Tanto que não filmei Mas fica esse pedacinho do final Pra vocês, no dia da apresentação Eu vou ver com Com meu esposo, alguém que possa filmar Porque é lindo demais Estava muito boa Energia alta astral lá em cima Mas agradeço a todos Que assistiu até aqui o vídeo Agora a gente vai descansar um pouquinho E ir pra casa E se preparar Para o dia da apresentação Um beijo a todos E não se esqueçam de se inscrever no canal De ativar o sininho de notificação E falar se gostar ou não Deixa aqui teu comentário Tchau